Olá, bem-vindos à edição de hoje do nosso programa. Temos uma mão cheia de vários assuntos que dominam a atualidade no campo das artes e letras. Vimos e ouvimos o grande Raza e Trim, do You Remember, do seu novo disco. E nesta edição vamos falar de cinema, residência artística Upcycle, que envolve os países africanos de expressão portuguesa, que já tem as candidaturas abertas, não é? E Moçambique assume a organização desta residência artística através da Somos Amigano Amigos de Cinema. E é por isso que vamos conversar com Diana Manhissa, que lidera toda uma organização à volta desta residência artística. Vamos conhecer a programação, os requisitos, enfim, para todo o grande público, mas acima de tudo para o alvo desta residência artística, que, até onde nós sabemos, não está fechada necessariamente aos fazedores de cinema nos padrões convencionais, mas é uma perspectiva que procura envolver todos aqueles que, de alguma forma, têm uma relação com o audiovisual, sejam músicos, organizações da sociedade civil e pessoas singulares. Enfim, vamos conhecer profundamente este projeto. Mas também iremos falar do trabalho da Ação Cultural Comunis, que apresenta uma obra que também esta é, na verdade, uma proposta interessante. Falo-vos da peça Tronco de Feiticeiro, uma apresentação marcada para o dia 12 de abril, aqui na cidade de Maputo. Vamos conversar já sequer com Diana Manhissa. Diana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falarmos desta residência artística. Para começar, eu acho que era interessante, antes de mais, falarmos desta questão do público-alvo, não é? que é para, claramente, manter as pessoas atentas à conversa. Que o WebCycle é aberto ao público, no geral, a todos aqueles que têm uma relação com o audiovisual. É sim, o WebCycle é uma residência que seleciona uma série de artistas para participarem na residência, portanto, seleciona-os a partir de critérios. E esses critérios são, inicialmente, estabelecidos pelo próprio projeto que financia, é um programa para o intercâmbio e o implemento da criatividade no SPALOP, da Fundação Carlos Gulbenkian. Portanto, é um programa dirigido a artistas do SPALOP, e aqui falámos imediatamente de cinco países diferentes, e depois os critérios que cada projeto selecionado impõe. E, no nosso caso, estamos a falar de artistas audiovisuais emergentes. Portanto, não existe necessariamente uma faixa etária que limita essa emergência. O que significa é que não pretendemos selecionar nem artistas já consagrados, que tenham um histórico nas artes, seja elas quais forem, já muito longo, mas artistas que estejam a emergir, ou seja, que já tenham algum trabalho feito, que estejam a começar a ser reconhecidos, e que se afirmam através de mais algum trabalho. Então, não é um critério etário, é um critério que tem a ver com o desenvolvimento profissional do próprio artista, daí artistas emergentes dos SPALOP. E o arquivo? O trabalho com o arquivo? Esse é o conceito por detrás da criação desta residência artística. A ideia é que, por um lado, se possa revitalizar materiais audiovisuais de arquivo, sejam arquivos públicos, sejam arquivos privados, destes países, portanto, destes cinco países, não tem que necessariamente, por exemplo, um artista de Cabo Verde, trabalhar com arquivos de Cabo Verde. Um artista de Cabo Verde pode pretender trabalhar com arquivos de Angola ou de Moçambique. Mas o objetivo é, por um lado, revitalizá-los, reciclando, com aspas, claro, criando novas obras a partir de excertos de materiais de arquivo. E fazendo não necessariamente, como dizias há pouco, numa disciplina de cinema ou de documentário tradicional, mas sim utilizando como uma das matérias-primas para outras artes, seja a dança, seja a performance, seja a video-arte ou video-instalação. Portanto, não há um critério, não está delimitado a quem trabalha com cinema, antes, pelo contrário, nós pretendemos que poder ter, e vamos ter sete obras como resultado final, mostradas em exposição, esperamos ter sete obras de áreas bastante distintas que mostrem essa pluralidade. Portanto, é aberto, não precisam necessariamente os concorrentes assumirem ou pertencerem a uma disciplina exclusiva do cinema, desde que tenham material e interesse em participar nesta residência. Que haja uma motivação, que haja um trabalho prévio relativamente ligado a essa questão dos arquivos, portanto, que haja uma preocupação conceptual com os arquivos e com a memória no seu trabalho prévio, mas, essencialmente, que haja algum trabalho prévio que mostre a qualidade e que haja um projeto, um anteprojeto, que é submetido com a candidatura e que, assim, vai ser avaliado por uma comissão de três elementos e que vai escolher esses sete projetos, que vão depois vir para Maputo. Desses sete selecionados, posso também já acrescentar que são necessariamente e obrigatoriamente quatro moçambicanos, sejam eles residentes ou não em Moçambique, e três artistas de um dos outros países. Uma das perguntas que se faz é pode calhar que sejam todos do mesmo país? Sim. Pode calhar que sejam todos de Cabo Verde ou todos de Angola. Vai depender dos próprios projetos apresentados e do critério da equipa de seleção. Ok. E o trabalho do arquivo? Tem elementos específicos na forma como vai ser feito o tratamento? Qual é o cuidado que se pretende que se coloque como essência, como fundamental? Por um lado, a residência não leva para si a responsabilidade de preservação ou conservação ou digitalização de material nenhum. Portanto, o que iremos é, de alguma forma, advogar pela necessidade destas ações, trabalhando com material que já se encontra digitalizado e que já se encontra disponível e acessível de alguma forma. Através da colaboração com o INAC, nós podemos garantir aos artistas que o pretenderem a autorização para a utilização de certos de alguns materiais do Cuxa Canema. Foi um acordo feito com o INAC. Neste momento, estamos a tentar estabelecer um acordo com o canal de televisão público português, porque tem no seu arquivo muitos materiais destes países pré-independência e esperamos poder consegui-lo. Mas depois, há materiais online, há materiais de arquivo privado, há materiais até de arquivo familiar, que também podem servir e ser utilizados. Portanto, o que se pretende é pegar nesses materiais e a partir deles pensar novas narrativas, criar novas obras, fazer propostas a partir desses conteúdos originais. No fundo, o que se pretende com esta residência artística? No fundo, o que se pretende é, por um lado, promover o intercâmbio de artistas dentro do espaço dos países de língua oficial portuguesa, promover o intercâmbio das obras produzidas, a circulação das obras e, por fim, e por princípio, promover esta questão da valorização do património audiovisual através da sua reutilização. Porque o património audiovisual existe, ele está lá, ele pode estar ou não classificado, pode ser ou não preservado, mas o que está em causa para a organização é que ele não está tão acessível, é material que está fechado, está parado, e o que está em causa é que ele deve ser ativado através de novas interpretações e de novos usos que são feitos com essas imagens. E qual é a importância de criar este encontro, esta conexão entre os palop para esta perspectiva que se preocupa com o resgate das memórias? Assim, o conceito de palop e o conceito, eventualmente, de lusofonia é um conceito relativamente político. regional, geográfico e político. Portanto, o interesse também vem dessa natureza, vem do facto de, através de uma criação de relações em rede dentro desses cinco países, se fortalecer a circulação e a comunicação de trabalhos, neste caso, artísticos, de cada um deles para além desse espaço geográfico. Ou seja, eles juntos fortalecem-se, por exemplo, dentro de um outro grupo que seria, digamos, a Cplp, eles juntos fortalecem-se dentro do que são o total dos países da União Africana, eles juntos fortalecem-se no que será depois o resto do mundo e as outras linguagens. Então, é essencialmente uma questão de, através, um conceito básico, através da União, se tem mais força. Por outro lado, a comunicação entre estes artistas também permite valorizar o trabalho individual de cada um e crescer, artisticamente, eu acho que é importante nós conhecermos, mesmo para os cineastas também, este é um outro conceito, mas para os cineastas também, nós conhecermos e partilharmos aquilo que fazemos com aqueles que nos são mais próximos. e a Fundação Gulbenkian e os outros parceiros acreditam que os que nos estão mais próximos de alguma forma são estes outros quatro países. E é também esta questão que é a própria residência, os resultados específicos desta residência. Com certeza. Quero falar sobre isto. Claro que sim. A verdade é que resultam daqui sete obras, sete obras que vão estar em exposição no espaço da Fortaleza de Maputo durante cerca de dois meses e que depois podem circular na sua forma física ou na sua forma digital por outras exposições e festivais de videoarte relacionados com arquivos numa série de outros países. Portanto, a proposta que fazemos e o compromisso que assumimos é que acontece a residência, acontece a exposição em Maputo, mas depois há um compromisso de continuidade com a circulação dessas obras, quer individual dos próprios artistas quer da organização. Vamos a falar da residência artística IPCYCLE, uma residência artística que olha para o arquivo, a valorização do arquivo e obviamente há toda uma questão que se preocupa com a questão da preservação da história dos palop. E aqui em Maputo vai ser o epicentro, a exposição, com os sete participantes desta residência artística e há uma particularidade, há um aspecto importante nisto que são os formadores, que era importante também falar sobre os formadores, a curadoria. É assim, nós trabalhamos com dois tutores principais em cada ano, portanto, esta residência eu acho que é importante afirmar que ela está já financiada para três edições, ou seja, está garantido que ela exista em 2019, 2020 e 2021 e essa progressão também é relevante e haverá, há uma curadora principal que é a artista Ângela Ferreira, ela nasceu em Moçambique, estudou arte na África do Sul e depois voltou com a família para Portugal, ou seja, tem uma nacionalidade triangular, se é que posso dizer assim, tem trabalhado muito sobre a história e o arquivo moçambicano e por isso achámos que seria a pessoa ideal para, em termos de curadoria e de tutoria, liderar essa equipa e depois a cada ano, em cada edição, haverá um segundo tutor convidado. Nesta primeira edição de 2019 é a Maimuda Adão, também uma artista moçambicana residente no exterior, nas edições de 2020 e 2021 serão, respectivamente, um artista de Cabo Verde e um artista angolano que também já estão identificados, convidados, falta depois algumas confirmações. Em relação ao espaço que perguntavas da residência, ela também tem um formato interessante em que ela tem neste momento as candidaturas abertas até 15 de maio, são candidaturas feitas online, o mais fácil é mesmo aceder às nossas redes sociais e ver os links do formulário, ver quais são os documentos que é necessário submeter em caso de alguma questão, enviar um e-mail com perguntas ou mesmo uma mensagem através das redes com perguntas e nós vamos respondendo e depois há um processo de seleção e a residência começa à distância, ou seja, os dois primeiros meses do processo de tutoria são executados à distância, os últimos 15 dias é que são aqui em Maputo. E também há este formato de apresentação do projeto a nível dos países envolvidos nesta residência, está previsto isto em Moçambique, Maputo, concretamente, como é que pretende? Quando dizes apresentação, a divulgação mais direta com o Grupo Abo? Na verdade, nós estamos a depender essencialmente das redes sociais para divulgar. Temos agora, temos parceria de alguns canais de televisão também para essa divulgação e o facto de participarmos em programas nesta natureza também ajuda nesse sentido e temos também agora a colaboração já assumida pelo Camões para poder fazer a mesma coisa ao nível dos vários países. Eles têm institutos culturais nas cidades principais e em algumas outras cidades dos cinco países para a LOP e acho que a colaboração será também muito importante. As candidaturas estão abertas, todos podem participar, os requisitos não são tão rigorosos, é flexível. É só uma questão de são apenas sete selecionados, então os critérios não são rigorosos, mas depois acaba sendo um número limitado do potencial de receber. Haverá depois sempre, claro, mais oportunidades, é bom também aprender às vezes com os erros e quem não foi selecionado em 2019 pode já começar a trabalhar com maior profundidade e com maior empenho para 2020 e para 2021 porque vão com certeza voltar a acontecer. Sem dúvidas. E eu gostaria que atualizasse as páginas para o público interessado seguir a Psycle da Residência Artista como sentido de lá inscrever-se. Sim, quer dizer, nós estamos no Facebook e no Instagram não temos o website mas temos também o e-mail e é upcycles2019 arroba gmail.com No Facebook é Upcycles Residência Criativa é relativamente fácil de encontrar podem também procurar a partir das redes do projeto Museu de Cinema porque na verdade esta é uma iniciativa proposta e desenvolvida a partir do projeto Museu de Cinema ou mesmo nos canais da Fundação Carlos de Gulbenkian onde também a divulgação é assegurada. Gustavo, estão lançadas as linhas fortes desta residência artística envolvendo os países africanos da língua oficial portuguesa Upcycle que tem como polo o centro Moçambique que vai acolher esta exposição e esta residência artística estamos à conversa com a Diana.